O sistema que vai facilitar o reconhecimento de diplomas académicos portugueses no Brasil deverá estar concluído até finais de março e numa primeira fase vai contemplar engenheiros e arquitetos. A informação é avançada pelo principal responsável brasileiro por este processo ao correspondente da Rádio e Televisão de Portugal no Brasil, João Pacheco Miranda. Ainda não há fumo branco para o reconhecimento de diplomas académicos de portugueses e brasileiros. A maior associação de universidades do Brasil acredita que o processo seja concluído até finais de março, evitando um projeto-lei que está em análise no Congresso Nacional e que prevê uma validação automática desses currículos. Uma má aposta, no entender, do reitor Targino de Araújo. Muito ruim, muito arriscado, porque enquanto nós temos boas universidades, é isso que nós estamos identificando, nós também temos universidades que podem trazer problemas. Então, com Portugal, com o CRUP em particular, eu acho que nós não vamos ter problemas e vamos conseguir ter um processo bastante ágil para a validação dos diplomas. Sr. Reitor, entendo que essa validação pode demorar ainda quanto tempo para entrar em vigor? Olha, nós estamos sendo solicitados, inclusive pelo ministro brasileiro, para que a gente seja o mais ágil possível. Eu espero que nesse mês a gente consiga, até o mês de março, consiga ter, apontar para um sistema e resolver o problema mais imediato com Portugal. O trabalho do correspondente da Rádio e Televisão de Portugal no Brasil, João Pacheco Miranda. No futebol, o Porto...